Música Uma das piores formas de trabalho infantil é o doméstico em casas de família. E como a lei garante a inviolabilidade dos domicílios, para entrar numa casa, a fiscalização precisa de um mandado judicial. Aqui o papel da denúncia assume uma função estratégica, porque se não houver a denúncia, não se vê, não se consegue ver. Por isso que se diz que o trabalho infantil doméstico é invisível. Então, a denúncia deve chegar, chegando ao Ministério Público essa denúncia, seja diretamente ou seja através do Disque 100, ela então sofre o mesmo procedimento de investigação. Não raro nós temos que conseguir um mandado judicial para entrar e verificar a situação de flagrante. Outras vezes nós chegamos às casas, conversamos, e as famílias abrem e mostram um problema, e demonstram que seria uma boa fé, que seria uma atitude de benevolência, o Ministério Público compreende, mas orienta que a atitude está errada, o conscientiza de maneira reversa, mostrando os prejuízos que aquilo pode trazer para aquela criança, e solicitando, num primeiro momento, voluntariamente, que a família cesse a exploração, que a criança volte para o seio da sua família original, que ela receba as suas verbas recisórias, as suas verbas trabalhistas, porque o trabalho foi prestado. E, num segundo momento, se a família não quisesse adequar, nós, da mesma maneira, como nas outras situações de trabalho infantil, acionamos judicialmente essa família para responder perante o Poder Judiciário. Em 2011, o Jornal da Cultura fez uma radiografia da vida das crianças do Brasil. Em um dos episódios da série, o repórter Ricardo Ferraz flagrou casos de crianças trabalhadoras. A estátua do Padrinho abençoa e ajuda os fiéis a vencerem as chagas do Nordeste. Mas é aqui pertinho, ao redor do Santuário do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde está um dos principais problemas das crianças da região. As barracas que vendem artesanatos, santos e lembranças religiosas, é comum encontrar crianças trabalhando. Em uma das barracas, encontramos Ranieri, de apenas nove anos, cuidando sozinha da barraca. Tudo bem, meu anjo? Cadê tua mãe? Ele cuidar no meu avô. E você ficou sozinha aqui na barraca? Foi, ele me deixou aqui sozinha. E você fica tomando conta aqui da barraca? Sim. Todas essas barracas, praticamente todas elas, tinham crianças trabalhando, às vezes na companhia dos pais, às vezes, ou de algum parente, às vezes, sozinhas tomando conta daquela barraca. E o que chamava mais atenção é que elas, as pessoas que trabalhavam nessas barracas, não viam o trabalho infantil como um problema. Achavam que estavam valorizando a posição da criança, que o trabalho, afinal de contas, é uma coisa que nobrece. Então, elas, eram muito comuns respostas para as minhas perguntas, do tipo, não, ele está aqui, mas é melhor ele estar aqui comigo do que estar na rua fazendo algum tipo de coisa errada. Até os 13 anos de idade, o trabalho é totalmente proibido no Brasil. Dos 14 aos 15, ele é permitido, mas na condição de aprendiz. Apesar dessa lei, o IBGE calcula que existam cerca de 906 mil crianças trabalhando no país. A maioria se concentra nos estados do Norte e do Nordeste. A partir do momento que os pais colocam as crianças, permitem que as crianças trabalhem, elas vão deixar de ir à escola ou frequentar muito pouco a escola. Em razão disso, não vão ter uma boa formação profissional e vão continuar no subemprego ou desemprego. É o que acontece com o Alisson, que está com 14 anos. Desde os 10, ele trabalha como camelô, vendendo CDs piratas pelas ruas de Juazeiro. Ele está na escola, mas admite que não tem muito tempo nem disposição para estudar. Acordo cedinho, em 6 horas eu vou para a escola. Quando eu sair 11 horas da escola, eu começo a trabalhar, vendo meus CDs. E vai até que horas? Até 7, 8 horas da noite, todo dia, é o rojão. Como é que você termina? Eu termino morto, cansado. Grande parte do trabalho infantil, da situação do trabalho infantil no Brasil ainda hoje, é uma questão cultural. Os pais não veem como um problema a criança começar a trabalhar precocemente. E existem estudos que demonstram que a criança que trabalha, ela tem um rendimento escolar muito pior, porque ela fica muito cansada, ela não consegue se dedicar aos estudos da maneira que uma criança que não trabalha consegue. E com isso, esse círculo de pobreza, ele vai se perpetuando, porque as crianças depois, quando chegam à vida adulta, elas não conseguem ocupar posições sociais que sejam capazes de romper com a miséria e com a pobreza. O trabalho infantil concorre com a escola. As crianças que deixam a escola para trabalhar comprometem a sua formação e comprometem o seu futuro. Tornam-se adultos sem acesso a melhores condições de trabalho, que por sua vez vão gerar crianças que também, por força da pobreza, ficarão impedidas de ter acesso à escola. Ou seja, é um círculo vicioso de pobreza e de perpetuação da desigualdade que é nosso dever quebrar. Nós não podemos mais deixar as crianças trabalhando, sendo exploradas no campo ou mesmo na cidade, pois eles não terão condições de cultura, de mais cultura, eles não terão condição de escolas, eles não terão melhores condições no futuro, serão eternamente pobres. A zona rural é mais afetada pelo trabalho infantil porque a pobreza é mais intensa e a maioria das famílias realmente depende do trabalho das crianças para a agricultura de subsistência. Nós subimos a Serra do Araripe, no sertão do Cariri, uma das regiões mais afetadas por esse problema. Mas a gente vai ver que ali tem solução. Estas crianças estão recebendo reforço escolar. Quando não estão na escola, elas vêm para esse projeto mantido pela Associação Porteirense de Assistência à Família, a APAF, em parceria com a Fundação Abrinque Save the Children. A maioria delas trabalhava na zona rural e não conseguia acompanhar o aprendizado. Aldanária sabe bem o que é isso. Você sentiu alguma dificuldade na escola? Senti. O que, por exemplo? Matemática. Muito complicado. O que você não conseguia fazer em matemática? Divisão. Divisão. E depois que você veio para cá para o projeto? Melhorou muito. Ela ficou mais fácil. Outro desafio do projeto é recuperar a autoestima das crianças e despertar o interesse pelo conhecimento. Esportes, capoeira e dança também fazem parte do programa. Ana Carolina fazia carvão com o pai. Tinha que carregar a paz, a gente se cortava tudo. E agora? Agora não. Agora eu não trabalho mais, porque eu venho para cá, aí não tem como trabalhar. Esse tipo de trabalho a gente vê que é importante porque muda justamente essa questão cultural na cabeça dos pais. Os agentes sociais, eles vão até os pais, conversam com eles e oferecem para essas crianças uma educação praticamente de período integral. Porque elas passam tempo na escola e depois elas vão para as entidades, onde elas têm todo tipo de reforço escolar, elas recebem, as crianças mais novas recebem histórias que são contadas, são trabalhadas uma série de questões do entorno social onde essas crianças estão inseridas. Então, realmente são muito importantes essas iniciativas porque elas são capazes de mudar essa questão cultural e trazer um futuro diferente para essas crianças. É na infância que se forma a personalidade, é na infância que se forma a base do homem. Então, a partir do momento em que você erradica o que tem de errado, o que tem de ruim na base, você consegue ter um futuro melhor, ter um homem melhor e com isso um país melhor. Mas não foi simples tirar essas crianças da roça. Claudineide conta que foi preciso fazer um trabalho de convencimento com as famílias. O apelo muitas vezes vinha da própria criança. O que foi doloroso para mim, para os professores, foi as crianças em pedir ajuda. Eu quero permanecer aqui, mas encontro uma forma de conversar com meus pais para eles não me baterem. A formação da criança, ela não passa só pela formação daquilo que é ensinado para ela. Aquilo que ela vivencia também afeta o futuro. Então, se a pessoa vive num contexto em que ela trabalha, ela é obrigada a trabalhar, fatalmente a referência que ela vai levar para a vida é uma referência equivocada. De que a criança precisa trabalhar, de que é certo a criança trabalhar. Então, quando essa criança se transforma num adulto, ela acaba repetindo esse comportamento, seja fazendo ou seja não reconhecendo que uma situação é equivocada. Porque para ela aquilo é normal. Com o trabalho, a criança, ela perde a alegria, a felicidade. E, em regra, é uma criança que passa a ter um envolvimento menor também na escola. Então, quanto mais ela trabalha, menos ela se identifica com o processo escolar. E menos se identificando com a escola, ela vai ser, no futuro, um trabalhador sem condições de nenhuma competitividade para esse mundo de hoje. O trabalho infantil, ele acaba provocando a perda dessa infância, né? E gerando uma geração de adultos que não sabe o que é cuidar bem da criança. O Jefferson deixou de trabalhar na roça de mandioca com o pai há pouco mais de três meses. Chefe de uma família de seis filhos, seu Luiz perdeu a ajuda de Jefferson. Mas reconhece que ganhou a oportunidade de dar uma chance aos filhos. Eu quero melhor para meu filho, né? Eu quero melhor para meu filho. Já o que eu não pude ter, né? Assim que a gente conseguir espalhar essa ideia, as coisas vão começar a mudar aos poucos, né? Já está havendo uma mudança, mas é preciso espalhar mais essa ideia para que isso realmente traga um futuro melhor para todos nós. A hora que alguém lê e escreve na casa, é a porta que se abre para um pai que é negociante, para uma mãe que precisa de um apoio, para uma família que tem pessoas longe, que precisa de uma carta. Nós tivemos um caso de uma menina que pedia muito papel na escola e a escola não entendia por que tanto papel. Aí fomos descobrir, essa menina criou na casa dela uma escola. Ela alfabetizou os pais e ela estava alfabetizando vizinhos. Então, olha o que é o poder da educação de um, o que se multiplica em benefícios sociais, porque você está desenvolvendo cidadania. Há uma necessidade premente da sociedade brasileira de abraçar essa causa, de garantir um processo educacional que seja inclusivo, que seja formador, formador de cidadãos, formador de trabalhadores qualificados. Não podemos mais deixar com que essa cultura de exploração, de violência, tenha continuidade. É preciso dizer um não e um não é imediato. Não basta proibir no papel que se use trabalho infantil na cadeia de valor. É ir lá fiscalizar, é ir lá verificar, é ir lá verificar e botar dinheiro para verificar em camadas. Camada 1, camada 2, camada 3 dessas cadeias produtivas. É o seu fornecedor direto, indireto, indireto do indireto, subindo até verificar se eu não estou vendendo ou não estou lucrando com matérias-primas ou produtos, mercadorias feitas com trabalho infantil ou que levou trabalho infantil. Nós precisamos entender que a dignidade da pessoa humana é a coisa mais importante que a Constituição nos deu. E isso nós temos que dar para as crianças. As empresas falam que não querem, que acham um absurdo, mas ótimo, então pega dinheiro vivo e cria nessas comunidades onde você sabe onde é o problema, crie-se mais e mais projetos que garantam a criança full time na escola, que aumente recursos repassados a essas famílias. Quer saber uma coisa? Quer fazer uma coisa? Paga melhor essas famílias que você vai ver como elas vão falar assim, não precisa sair trabalhar. Eu tenho uma sensibilidade muito grande pela erradicação do trabalho infantil, tenho pesquisado bastante sobre a questão do trabalho infantil doméstico e diria que sou uma militante da causa. Só vou sossegar com relação a isso quando for erradicado o trabalho infantil. O tempo da criança é o tempo de brincar, é o tempo de estudar, é o tempo de lazer e é o tempo de conhecimento e socialização. A função de criança é brincar e estudar. Mais nada, trabalhar nunca. A função de criança é brincar, a função de criança é estudar, a função de criança fazendo a sua brincadeira e o seu estudo adequado é a função de cidadania, é ser feliz. Criança não deve trabalhar. Criança, criança não deve trabalhar. Criança deve estudar, brincar, só. Criança não deve trabalhar. Criança não deve trabalhar. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, tudo é pra mim. Bapos, cadernos, ciclétricos, pião. Só bicicletas, quente, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jato de confusão. Bala, telúcia, serena, traiô, banho, banho de mar, com a sala, com bolo, tanque de areia, lino, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho Criança não trabalha, criança dá trabalho